E o vencedor na categoria de Inovação em Marketing é... Portugal Active. Portugal Active é uma empresa que tem como objetivo oferecer um produto que seja sempre visto como uma experiência e um resultado que sejam as memórias criadas em conjunto. O nosso papel é pôr Viana no mapa do turismo internacional e, de facto, a Inovação em Marketing faz tanto uso. E, de facto, a Inovação em Marketing é a nossa cidade e a de todos.